Jogo in my heart, I wish I knew you From this heart it never feels, but it's gonna survive E aí, L.C. Martins, é o Piquené, pai? Pai, ele tá sem zaga Jogo in my heart, I wish I knew you From this heart it never feels, but it's gonna survive From this heart, I wish I knew you Codes, cores, cores, descontrolado Imaginando essa novinha, macetando Meu caralho, desce no de lado, sube no de lado Fica no de quarto e eu tacando pau bolado Desce no de lado, sube no de lado Fica no de quarto e eu tacando pau bolado Ah, 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 ele diz tudo que o pai gosta Ah, 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 ele diz tudo que o pai gosta Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamota Bota, 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 bota Legenda por Sônia Ruberti